Avelino Coelho Salar Kossi Hateten, lá e a fundador da nação, nação existe na nizona Rússia Béalacira. Avelino Coelho Salar Kossi Observador Política no Cultura, Hátol e Iracné Beníra Sai Orador e Rússop, Né Behalau Rússia Movimento Taneás Arte no Cultura, E Ressalão Centro Nacional Chega, Sábado Semana Cótuk. Avelino Coelho Salar Kossi Hateten, baseada na ciência laus política, nação composto em malubungida, ela já fatengida, culia liang nebe Hanesang, na cultura nebe Maghanesang. Mas não sei o que é, há o fundo de uma relação. Há o dia, la guia funda de uma relação. Nação é de meida da funda. Né argumentos acadêmicos, argumentos teóricos, nós políticos. Acredite, teóricos. Talvez, nação, por definição, ilmo, na ciência, nós políticos. Política não é o imundimado, mas vai dar, 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 vai, vai. Não sei. Mas são definição teórico. Maghanesang lupum ou a ida. Ela é muito de fato, ida. Colégio e a nebe Macaneção. Cultura é Macaneção. Avelino Coelho se alargou a ser actuir, nação existiona o povo nebecivilizado e a Ucum Cultura não aceita o fundador movimento Libertação Nacional, moço o consenso Unidade Nacional. O o povo de cultura, o povo de civilização. Eu me dava fundo. Tá, funda dois movimentos da libertação, ok, três. Ele funda o movimento de luta bukuá, funda, agressa a boa aventura, funda, agressa o fundo eu e funda. Por isso não consegue, movimento é mais bom, conceito de unidade nacional. Às vezes outros movimentos são chamados, mas nem essa fé conselhas. Fundo bukuá que nós funda, movimentos da libertação, no respeito de outros movimentos da violência eentória. Um exemplo de análise da confecção que estava em nosso corpo e nos ensino. Então, nação é a vida da fuga. Existe. Ali por nação roto rosa, a gente vai ser a poligari humanizambola para R&D, e que for de saber o que ele não sabe, mas funda o movimento da libertação. Talvez ele não tenha saber o que ele não sabe, mas onde eu fundo a nação, lá é. O movimento Luta pela Libertação, a libernação roto roto, a mutuquidade, hoje em dia, uma lisa em voto na República Democrática Timor-Leste. Reportagem, Germandina Xavier, Televisão Timor-Post.